A China agora fez um acordo com o Brasil, por exemplo, para pagar pelas nossas exportações em Yuan. Então, nós exportamos muita comida. Ela fez o mesmo acordo com a Arábia Saudita, com o Irã, com a Rússia, que são grandes exportadores de petróleo. E, se você pega, a China também está comprando mais ouro, principalmente depois que os Estados Unidos foram lá e confiscaram os dólares russos depois que os russos invadiram a Ucrânia. Estão vendendo títulos públicos americanos. A China está se preparando para uma guerra contra os Estados Unidos? Vocês acham que ele está pensando, o Xi Jinping, junto com o Partido Comunista Chinês, de falar, olha, daqui a dois anos a gente está botando o pé em Taiwan? Passa pela cabeça dele. Esse é o objetivo de longo prazo dele, de unificar a China de novo. Uma coisa que é importante de falar, até voltando para a indústria de semicondutores, por exemplo, se hoje a China chega em Taiwan e fala assim, agora a Taiwan é minha, e o chinês chega na fábrica da TSMC, ele não consegue produzir esse semicondutor. Não é você ligar o botãozinho da máquina lá e sair imprimindo. Você tem meia dúzia de engenheiros no planeta Terra que têm capacidade técnica de operar aquela máquina. Para que aquela máquina funcione, você tem que ter suporte incondicional da SML, que está lá na Holanda mandando suporte.